Mas é aquela questão, cara, que eu acho que se... Não adianta tu botar teus filhos numa escola boa, não adianta tu pagar cursos bons, fazer coisas caras pros teus filhos, se não tem pai nem mãe pra dar auxílio em casa. Não adianta, cara, não adianta, cara. Minhas filhas chegam da escola, o que que tem de tema? O que que vocês viram na escola? Já vim no carro conversando com elas. O que que teve hoje na aula? Teve inglês? Que palavra tu aprendeu? Aham, e aí? Fez o tema? Não sei o que lá. Acertou, não acertou? Eu já venho conversando com elas, chegamos em casa, e aí minha mulher, vamos conversando com as meninas. Então, a primeira hora que elas chegam em casa, elas ficam falando, não, a gente fez isso. A minha pequenininha, a Cecília, fala bem pouco, né? A gente brincou. Não tem muito o que ela ficar falando também, né? Ela fala, foi divertida? Ela foi. Então, pra mim tá bom. Mas a Lelê, a gente já fica em cima, né? A Lelê agora teve a entrega de boletins dela, a professora falou, pô, a Lelê fez uma... A gente teve que fazer uma redação, né? Tinha que fazer uma redação na escola. E ela, assim, ah, escreva uma redação sobre tal coisa, né? E a minha filha escreveu os dois lados da folha, sabe? Daí a minha professora falou, a professora dela falou assim, pô, pra nós, a gente foi na entrega de boletins, ela falou assim, pô, a Lelê foi a única criança que passou da primeira folha. Passou desse lado e foi o outro lado inteiro ainda, né? Porque ela contou uma historinha ali, ela começou a disfarar detalhes na história e coisa arada, coisas que não precisavam, entre aspas, né? Mas ela falou, nossa, dá pra ver que ela tá bem adiantada. Daí a professora até pediu, vocês estimulam ela em casa como? E aí eu falei, pô, eu estimulo ela lendo o gibi do justiceiro, meu. Sabe como é que eu estimulo a minha filha? Sabe como é que eu estimulo a minha filha aqui em casa? Vou mostrar pra vocês, irmão. Aqui, ó, meu. Sabe como é que eu estimulo a minha filha em casa, irmão? Lendo o justiceiro, meu. Lendo o justiceiro, meu. Justiceiro chegou num puteiro. Galera tava pegando as mulherada lá pra fazer tráfico sexual com a mulherada. Justiceiro chegou aqui, irmão. O justiceiro chegou aqui, ó, pum, tiro na cara, tiro na cara, soco na virilha, dedada no cu, tiro de doze na cara, tá ligado? Facada nas costas, facada nas costas, taco, tuvelada na nuca da criança, acorda semana que vem. Entendeu? Aqui em casa, aqui, ó, professora. Aqui a gente lê o justiceiro, a gente lê, tá ligado? A gente lê genocídio, a gente lê assim, ó, a gente lê bolsonarismo na veia. Pô, na verdade, na verdade é minha filha lê pateta, mickey, mini, turma da Mônica. Aqui, ó, o patinho, o patinho fez coa-coa. Esse aqui ela já leu, esse aqui ela já leu, esse aqui ela já leu. Pô, eu comprei vários desses. Quando a minha filha tava na barriga da mãe dela ainda, eu comprei esses gibis aqui, ó. E a professora pediu agora, sem brincadeira, a professora pediu e eu falei assim, não, a gente estimula ela em casa, ela lê gibis, né, ela lê gibis. Depois eu falo assim, ô, lê, lê, lê essa história. Daí ela leu a história e eu falei, depois que tu lê a história, vem cá que eu quero falar contigo. Daí ela vem lá e eu falo, e como é que foi a história? O que que aconteceu na história? Ah, não, o Pato Donald fez tal coisa e aí veio o tio Patinhas e fez tal coisa. Tipo assim, já tá fazendo resumos, né, já tá fazendo resumos de histórias, né. E daí eu falei pra professora, a gente estimula ela a ler os gibis e tudo mais, né, e tal. E a professora, olha, tá funcionando, hein, tá funcionando, porque ela já lê muito bem, ela já lê os textos muito bem, ela já escreve as redações muito bem, ela tá bem avançada. Cara, e porra, eu fiquei muito feliz, né. Eu não sei se essas porra de escola também falam isso pra todos os pais, pros pais continuarem pagando um pau e meio de prestação, tá ligado, né. Não tire teus filhos daqui, a sua filha é especial, entendeu. Mas isso é uma das coisas que a gente sente em casa, porque a gente estimula ela a ler, a gente estimula ela a fazer os desenhos, a gente estimula ela a fazer os negócios de colorir, entendeu. Tipo, porra, tem aniversário de um coleguinha, ela sempre faz um cartãozinho pro coleguinha. Cara, menina é um negócio punk, cara. Sempre demonstrando amor, sempre demonstrando carinho. É um negócio muito, cara, é um negócio realmente muito legal, né. Então, tem vários desses gibis aqui da Editora Abril, que eu comprei na banca aqui perto de casa. Eu comprei vários desses. Agora, eu não sei se ela tá lendo do Tio Patinhas, ou qual que ela tá lendo agora. Mas ela pega isso aqui, cara. Assim, esses dias eu dei um do Tio Patinhas pra ela, a primeira vez que ela pegou do Pato Donald, era um azulzinho. Cara, ela leu mais de 100 páginas. Eu sei, é gibi, né, tu lê bem mais rápido do que o normal, né. Do que um livro, né. Mas eu fiquei apavorado, porque eu entreguei pra ela o gibi, sei lá, 8 e pouco. Ela foi pra cama deitar, a gente foi dormir meia-noite, sei lá. Ela tava lá lendo ainda, assim. Eu, amor, tá na hora de dormir, vai lá. Era meia-noite e pouco, ela tava lendo ainda. Fiquei muito feliz, tá ligado? De passar um pouco desse hábito da leitura pra minha filha. Fiquei bem feliz mesmo.